que delícia já veio o Bruninho oba, o Raul e o Breno tá ali, vou lá brincar com eles e aí, molecadinha beleza? beleza o que vocês estão fazendo aqui? quer saber mesmo, ué? a gente tá fazendo a mesma coisa que o peixe faz o que? nada me dá um pirulito aí também não ah, assim eu fico triste então ah, tchau pra vocês tchau esses dois vão ver só comigo eu vou comprar uma coisa bem gostosa e vou passar aqui perto deles Bruninho é mopedão, né? não dá nada pra gente depois que vai vir pedir as coisas é, tchau olha o Bruninho vindo ali olha o que ele tá trazendo me dá um, por favor também não vou dar nenhum pra vocês eu vou pra minha casa e vou comer tudo sozinho ô Bruninho vamos dar um jeito de pegar aquela caixa de bombom do Bruninho? mas o que a gente pode fazer? olha, o plano é o seguinte você vai fingir seu bebezinho e eu vou te colocar dentro de uma caixa de papelão em frente à porta dele vamos lá, vamos, vamos, vamos vem, 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 vem ele acabou de andar na casa dele vai, vem, tem corredinho aí vai, 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 vai fica aí quietinho e já volto Tô ouvindo um bebezinho chorar vou abrir a porta pra eu ver agora para de chorar eu vou cuidar bem de você vamos pra dentro eu vou te aquecer fica aqui quietinho sem mexer uma comida eu vou trazer vou pegar isso e vou levar acho que ele vai gostar olha o que eu trouxe pra você mas que xixi cê foi fazer espera aí que eu vou lá me secar agora eu vou me mandar Viva! Tinha o certo! agora a gente vai comer bombom vamos, vamos ué, cadê o neném que tava aqui? o neném sumiu e a minha caixa de bombom também sumiu ah, já sei o Raul e o Breno devem ter armado isso pra mim hum, um docinho diferente uau legal, ele gira bruninho já falei pra você parar de comer doce vai escovar dente agora e aproveita e vai tomar banho tem três dias que você não toma banho já tô sentindo o cheiro daqui eu vou fazer o seguinte eu vou lá brincar com o Raul e o Breno e daqui a pouco eu tomo banho, tá? hum, ah, minha mãe é chata ela fica brigando comigo só porque eu tô três dias sem tomar banho e olha lá, o Raul e o Breno vamos lá brincar com eles e aí, Raul e o Breno, tudo bem? eu tenho um segredo pra contar pra vocês segredo? ah, depois você me conta vocês ficam me ignorando? depois eu conto então, tchau que cheiro ruim eu vou dizer eu também senti, achei que era você é o bafo do Bruno, parece CC tem um plano bom, já sei o que fazer pega essa escovinha e vamos atrás dele ainda com pasta de dente vamos mostrar como é a vida com a boca limpa ele vai ficar ah, eu vim te dizer vou te ensinar tem que escovar os dentes pra não estragar chega de doce e nem guaraná essa boca suja vai ter que limpar ah, sobe e desce é só esfregar escova bem os cantos pra limpo ficar ah, eu vou te dizer é só enxaguar com a boca limpa agora é só brincar eba muito bem Bruninho, agora seu dente tá limpinho e lembre-se, após as refeições tem que escovar o dente e também tem que tomar banho todos os dias, hein pode deixar, então vamos brincar, vamos, vamos, vamos eba, epa, 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 epa aonde que você vai com essa pressa toda? eu tô indo pro colégio mãe, hoje é dia de prova e por um acaso você estudou? estudei sim mãe, tchau, 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 quero chegar cedo no colégio Bruninho espera um pouquinho, você nem lavou o rosto, nem escovou o dente e também nem tomou café a mãe, não precisa dessas bobeiras não, eu quero chegar bem cedo no colégio hoje tchau na escola eu cheguei, na cadeira eu sentei fui o primeiro a chegar, hoje eu não me atrasei hoje tem uma prova, ainda bem que estudei hoje espita tudo bem, tu estudou, estudei que cheiro é esse, eu não sei aqui tá pedindo, eu joei fiz uma bosta, eu não sei, dá uma olhadinha, já olhei daqui a pouco vai passar, deve ser porque eu suei não deu tempo de escovar, o dente não escovei o meu rosto não lavei, água gelada não gostei então é isso, eu já sei, ainda bem que aqui tem pega isso, anda logo e vai limpar sua boca deixa que eu ensino antes que comece a prova vamos lá na pia, limpa essa sua boca escovar em cima, escovo, canta a língua toda agora entrego a boca, cuidado não molha a roupa vamos lá pra sala antes que comece a prova muito obrigado, você é uma menina boa ufa, agora sim, sua boca está limpinha e acabou o cheiro ruim muito obrigado chispita, estou me sentindo bem melhor agora eu também estou Bruninho, vou conseguir fazer minha prova tranquila agora que legal chispita, boa sorte pra você tá boa sorte pra você também tá Bruninho e o professor chegou, a prova já vai começar ai, eu preciso arrumar um dinheiro, mas como que eu vou fazer isso? já sei, eu vou fazer geladinho pra vender hum, eu vou é fazer de chocolate, vai ser a melhor receita da cidade hum prontinho, já fiz todos esses agora eu preciso de alguém pra me ajudar nessas vendas porque eu não vou conseguir fazer tudo isso sozinho ai, olha lá o Bruninho, vou pedir pra ele me ajudar nessas vendas ainda bem que encontrei você vamos fazer um bom negócio diz aí o que você quer fazer talvez a gente faz até uma grandinha tô indo ali vender pra socar geladinho e você vem e me ajudaria e tudo o que vender nós vamos dividir vamos ficar rico só com geladinho eu sei, até pensei vamos chamar de Miriaice do Rei gostei, gostei, gostei gostei, gostei olá, boa tarde me dá um de abacate o povo tá animado e tá vendendo mas tem de chocolate o melhor dessa cidade obrigado amizade eu tô com vontade de fazer cartazes a propaganda vai fazer vendendo e mais mas você agora dá a minha parte o dinheiro você sabe ai Raul o que você vai fazer? e agora? todo o trabalho que eu senti fez foi em vão a gente foi roubada na cara dura eu fiz isso vamos embora desse lugar eu pensei que esse dia era muito fácil daqui a pouco eu vou ficar rico olha o que eu tenho aqui ó, tem mescauzinho tem chocolate tem borracha e sabor o que você vai fazer com essas coisas ai? vou jogar fora é claro que não eu trouxe pra gente fazer um piquenique hum, eu tô morrendo de fome vamos pra lá pra gente fazer um piquenique então bora bora juntar ali pra gente comer bora nossa coisa gostosa agora eu vou até comer o chocolate da mãe também isso aqui tá com um gostinho ruim esse nescal aqui não me fez muito bem não vamos embora ai 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 minha barriga tá doendo vamos logo vamos logo vamos ai que dor de barriga meu querido banheiro sinto um cheiro no ar isso é cheiro de merda eu fiz força pra peidar só que caguei na cueca eu vou embora pra casa vê se arrumo papel joga essa cueca fora essa bosta vem do céu ô louco acertei o motoboy e a bosta sujou a minha mão era pra ser um peidinho e escapou o bastão cuidado lá vem o motoboy com sua cueca na mão todo sujo de bosta vindo em nossa direção ai 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 meu irmão meu irmão já sojou também naquela vez agora ele faz muito pra cá tem que ficar mais ah foi esses menino aqui vou falar com eles ei menino me diz o que cê fez essa cueca quem jogou foi um Breno que queria dar o peito só que sem querer cagou tô com entrega atrasada que ferda o meu Deus do céu agora o que eu faço limpa a moto com papel Por favor, desculpe motoboy Eu juro, não era a intenção Fui soltar um peidinho, só que saiu com pressão Cagou na foto do rapaz Agora ficou um fedazão Fui soltar um peidinho e arrumei um problemão Eu falei pra você não fazer aquilo Ai, esses meninos me pagam, eles vão vir E agora, como é que eu vou embora, todo cagado Volta aqui, volta aqui Ai, eu não sei Vamos lá fora brincar Vamos ver se nossos amigos chegou pra gente brincar de piscônia Vai, vem lá Ô mãe Oi Bem que você podia me dar um dinheiro pra eu comprar esse skatezinho aqui do Breninho Que dinheiro o que, menino? Já vi, eu vou vender geladinho lá na praça Ô mãe, eu posso pegar alguns geladinhos pra vender lá na praça? Geladinho, filho Você não acha que vai ser difícil você vender, não? Eu sei como vende, pode ficar tranquilo Mas você pode me ajudar a pegar o geladinho? Tá bom, eu vou te ajudar Mas cuidado pra ninguém te passar perna, hein? Eba, eu vou ganhar muito dinheiro Uuuu Aqui, filho, já preparei pra você Obrigado, mãe Agora eu vou descer e tentar vender tudo, tá? Depois eu volto Olha o geladinho Tem de tutti-frutti Tem de açaí Tem de morango Olha o geladinho Vocês querem? Uau É bom Ó, ó, ó Poxa, Breninha Eu queria tanto um geladinho Mas tu sem dinheiro Eu também vou Ah Enquanto isso Olha, eu achei um dinheiro Agora tá bom demais Qual é o valor? Aqui custa dois reais Eu quero de maracujá Eu também vou comprar Me dá um de coco Calma aí, já vou pegar Me dá outro Que espera um pouco Eu vou te dar Tá uma delícia Já tá acabando Rapidinho Que maravilha Eu tô indo Vou contigo, amigo Vou lá e já volto Fazer mais que eu vou vender Cara, eu perdi vinte reais Foi os mentinhos atrás Passei aqui perto Nesse instante Perdi bem aqui E aqui não tá mais Xiii Moço, pior que a gente Não achou nenhum dinheiro não, hein? E agora? Como é que eu vou fazer? Eu perdi por aqui Vocês não viram mesmo? Ih, moça Eu não tenho seu dinheiro não Mas vamos ali que eu vou pagar um geladinho pro senhor Pro senhor ficar mais calminho Vamos lá comigo Vem, vem, vem Mãe, eu vim aqui buscar mais trinta Tô vendendo muito A senhora acredita Eu tô indo Vou fazer a limpa O calor lá fora Tá ajudando a vender Que menino inseto Que menino inseto Não é que ele vendeu tudo Prontinho Fiz mais geladinho Pra eu conseguir vender Vem, moço Que a gente vai comprar um geladinho Vem, moço Amigo, a gente vai comprar mais geladinho Maravilha Vocês vão querer de quê? Eu quero um de limão E eu quero um de uva E eu quero um tito de fruta, hein? É pra já Toma o seu de limão Toma o seu de uva E toma o seu tito de fruta Eba Vamos sentar lá na pracinha Vem Vamos Vamos, já Olha aqui o dinheiro, tá? Eba Tô faturando Vendendo geladinho Minha mãe vai ficar muito orgulhosa de mim Prontinho Agora só eles Caçaram o tesouro Irmão, irmão Tá na hora de acordar São seis horas da manhã E hoje é o dia Da caça ao tesouro Eu tô muito animado Pra encontrar esses ovos Eu também tô Eu vou achar mais do que você Ô, irmão Você tá ouvindo esse barulho? Eu tô ouvindo Eu acho que tá vindo ali de trás Vamos ver? Vamos, vamos Se encontramos Nossa Esse ovo tá bem diferente, hein? É, eu percebi mesmo Vamos mostrar lá pra mamãe? Vamos, vamos Mãe, nós encontramos os ovos Ué Por que você tá rindo? Eu tô rindo Porque esse daqui não é ovo de Páscoa Ué Mas se isso aqui não é ovo de Páscoa É ovo de quê? Isso daqui é ovo de algum Páscoa Coloque esse daqui lá naquela caixa E vai atrás dos ovos de verdade Tá bem escondidinho, hein? Ah, tá bom Então a gente vai lá Tchau, mãe Tchau E vamos caçar os próximos ovos Vamos Vamos voltar lá pra gente achar os ovos de verdade Vamos logo A mamãe falou que lá tem muito ovinho Vamos, vamos Achei Eu também achei Aqui Aú Que legal Vamos pra lá Vamos Que legal Eu também quero achar um desse Achei Eu também Galera Tá sendo muito divertido Vamos Mas falta ter um ovo maior Vamos pra lá Achei Quatro ovos O que que é isso? Raul Olha o que que eu achei Olha isso Nossa, que legal Essa páscoa tá sendo muito divertida Vamos ali provar nossos doces? Vamos Que delícia Eba Que legal Agora vamos comer Vamos Olha, mãe A gente comprou Viu? Falei pra vocês Agora vamos comer Vamos Vamos Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que tem aquele chocolate Aham O que é isso? Eu não sei o que é isso não Mas eu só sei que ele vai ser o nosso mascote Irmão, o que será que deve ser isso? Eu não sei Vamos colocar ele na mesa para ver o que ele faz? Vamos Ele se transformou no coelhinho Nossa, agora ele vai ser o nosso mascotinho Raul, já está dando a hora de a gente ir para a escola O que a gente vai fazer com ele? É só a gente levar ele para a escola junto com a gente Isso, boa ideia Vamos ver as nossas coisas? Vamos, vamos, vamos Ai, irmão, ele é tão fofinho Vamos colocar ele nesse nessa caixa? Vamos Ah, eu estou travado Vamos Espera um pouquinho, espera um pouquinho Abre a caixa e veja como ele está Oh, não Isso Ele parece um pouquinho enjoado Eu vou levar ele no corpo, tá bom? Beleza, agora eu vou colocar ele e ele está travado Vamos Ai, ele é tão fofinho Ai, não, ele está até querendo fugir Eu acho que ele não está querendo fugir não, tá? Ele pisou com o pão na minha camisa Ai, o que a gente vai fazer agora? Ah, o professor está aberto Vamos colocar ele dentro da mochila Bom dia, as crianças Bom dia, professor Tudo bem com vocês? Nossa, que cheiro ruim é esse? Não é nada não, professor Espero que não seja nada mesmo Ah, pode ficar tranquilo, professor Esse cheiro está muito esquisito Eu acho que tem alguma coisa na mochila dele Deixa eu ver E essa mochila balançando aí, garotinho? O que tem dentro dessa mochila aí? Posso saber? Não é nada não, professor Não é nada não Pode ficar tranquilo O que é isso? Vocês trouxeram um coelhinho para a sala Desculpa A gente não sabia que não podia Ainda mais dentro de uma mochila Ai, professor, desculpa E esse cheiro horrível que está aqui dentro? É que ele foi chutar um pedinho? Ai, ele acabou soltando um pedão Ai, sujou minha camisa Então esse cheiro horrível está vindo de você? Foi esse coelhinho, né? Ih, sujou Sujou mesmo Pode levar esse bilhetinho para a mãe de vocês E além do mais Vamos ganhar a suspensão de um dia Por ter trago esse coelho para a sala de aula Tá bom, professor A gente já vai embora, então Isso E amanhã eu quero a mãe dos dois aqui no colégio, hein? Não! A gente conseguiu levar uma suspensão O que a gente vai dizer para os nossos pais agora? Ah, não sei Ah, mas pelo menos é uma coisa muito difícil É Não Ô Raul, o que a gente vai fazer com o coelhinho? Na última vez deu problema para a gente Já sei! Vamos entregar o coelhinho para a Chispita Para ela ficar tomando conta para a gente Enquanto a gente ficar na aula Vamos, vamos, vamos Oi, amigos Oi, Chispita Tudo bem? Então Eu queria saber se você consegue ficar com o nosso coelhinho Enquanto a gente vai para a aula Ai, que gracinha Vou deixar que eu tomo conta assim, tá? Chispita, muito obrigada, tá? Agora a gente tem que ir correndo para a aula Que a gente está muito atrasada Tá bom, tchau Ai, você é tão fofinho Que bom que o Raul e o Breno deixaram você aqui comigo Ai, você é muito lindo Já sei, vou levar você para ir lá tomar um solzinho Você é tão bonitinho E tão cheirosinho Oi, posso brincar com você? Pode O Raul e o Breno deixaram o coelhinho dele comigo Vamos cuidar dele? Nossa, que legal Ele é muito bonitinho Deixa eu ver Eu deixo Eu vou lá pegar a água Mas você cuida bem dele, tá? Ah, ele é tão fofinho Um chocolate Eu vou comer escondido lá no parquinho Ela nem vai ver Vou levar essa aguinha para o coelhinho Porque está muito calor Ué, cadê o Bruninho? Te deixou sozinho, eu não acredito E ainda levou o meu chocolate Ah, não Eba Vou comer um chocolate bem gostoso Vou comer um chocolate bem aqui E sentar Ela tá vindo aqui, vou esconder no mar Na minha cabeça ela tava vindo pra brincar Chegou brava e dizendo eu vou te falar Olhou brava pra mim Olhou brava pra mim E me dizia Você me dá Meu chocolate que você pegou Me dá não vou Eu sei você pegou Vou ir ela agora encontrou, o coelhinho dela me acertou, acertei ele em cheio, isso é para ele aprender não pegar as coisas dos outros sem pedir, ai ela acertou o coelhinho bem em cheio, ai ai eu nunca mais vou fazer isso, eu estou arrependido porque agora ela vai ficar com raiva de mim, agora eu vou comer meu M&M sozinha, ai mas eu queria tanto comer aquele chocolate,